O torcedor ele fica querendo e fica na memória dele a equipe do ano passado. Vamos ser bem claro que ela trabalhava bola, que ela não errava passe, que ela botava volume. É uma etapa que passou e que ele também compreende e nos ajude, porque nós vamos errar mais. Porque um processo de construção de equipe ele é assim. O que eu estou gostando na equipe é que em cima dessa pressão de resultado, mesmo sendo um campeonato que não é a Libertadores, a gente sabe o quanto essa adrenalina fica alta, ela tem se mantido extremamente concentrada nas ações do jogo. Uma equipe que tem quatro anos assim, e grandes equipes não abrem mão de jogar, não abrem mão de triangulação. A escola colombiana é assim, ela é de triangulação curta, ela é de procuração jogando, ela é de qualidade. Os seus três médios, eles têm muita qualidade técnica. O homem da frente de força, de velocidade e de conclusão, os dois laterais passam também. Então tem toda uma história, uma equipe que ela é, eu acho que foi essa observação, eu acho que ela é quarta temporada dela, terceira ou quarta, que mantém a sua base. Ela vai vir jogar. É um bom desempenho. Nível técnico, o atleta mantém uma regularidade. Saber função de marcação e exercer uma função tática, fisicamente estar descansado. Mentalmente, ser uma equipe, sabe, forte, saber suportar, daqui a pouco uma triangulação do adversário, não estar com a bola. Isso tudo equilibradamente. O que é mais especial de se jogar em casa? Jogos importantes. Não sei, mas a adrenalina fica um milhão, cara. A mão sua, tu vai para o trabalho tático já acelerado, tu vislumbra o jogo. Eu sou assim. Tem todo um clima, uma atmosfera que ela é diferente de Libertadores. Até porque são jogos decisivos, não tem... É diferente de campeonato, né, caso de campeonato de ida e volta, tem tempo maior. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.